Olá pessoal, acho que todo mundo tem acompanhado as questões do INPE, do IBAMA, o INPE como fornecedor de DAS, o IBAMA como o cliente de tudo isso. Toda essa discussão a respeito do PRODES, a respeito do DETER e para falar a verdade, todo esse questionamento, esses problemas, no final das contas foram positivos para o sistema como um todo. O INPE é um dos meus estudos, que eu tenho um grande apreço, ele tem grande credibilidade e o sistema agora vai ser ainda melhor. Para quem conhece, sabe que o DETER e o PRODES ajudaram na redução do desmatamento do país e vão ajudar muito mais agora, que nós vamos melhorar os sistemas de satélites, vamos melhorar a análise dos dados, como esses dados são apresentados para o cliente que é o IBAMA. Então, essa parte de um limão, em toda essa questão, a gente acabou fazendo uma limonada muito boa, o Ministério do Meio Ambiente vai nos ajudar também com os orçamentos para melhorar o sistema. Então, excelente. Esse lado está bem equacionado e o INPE continua a ser uma das nossas instituições com maior credibilidade. Com relação ao diretor Galvão, o que aconteceu, independente dessas questões, eu, inclusive, conversei com ele na semana passada, uma conversa muito boa, em que ele mesmo percebeu, ele sabe disso muito bem, já tem grande experiência, que a situação, como ele colocou, foi constrangedora, ficou uma situação muito difícil em termos de confiança, etc., pelo fato de ele ter conversado diretamente com o presidente e discutido, vamos dizer assim, com o presidente. O assunto poderia ter sido resolvido através aqui do Ministério, mas o fato é que não vamos discutir o que podia ser feito no passado. O fato é que aconteceu isso, a situação ficou complexa, o Galvão mesmo se sentiu bastante desconfortado com a situação, de permanecer no Instituto e, então, nós estamos no processo da substituição do diretor do INPE. Nesse processo, então, vocês sabem, tem que colocar um diretor interino e, depois, fazer a chamada para uma comissão, um comitê de busca, para eleger uma lista tríplice e, dessa lista tríplice, sai, então, o próximo diretor. Então, isso vai ser feito e, agora, nesse interino, eu recebi uma série de currículos que eu pedi, de pessoas que eu conhecia e outras pessoas que eu não conhecia, mas que me foram indicadas. Então, nós colocamos esses currículos, analisamos em base em três critérios. Primeiro, capacidade de gestão. Segundo, a capacidade, o entendimento do INPE, ou seja, pelo menos ter passado pelo INPE, conhecer o INPE como organização. Terceiro, que conheça, por causa desse momento agora, que nós estamos aperfeiçoando o sistema, que conheça bem sobre as questões de desmatamento e etc. E, dessa análise de currículo, o que foi vencedor, nesses três termos técnicos, foi o doutor Dacton Policarpo Damião. Ele é doutor, justamente, na área de desmatamento. Ele tem passagem pelo INPE também, ele, inclusive, fez mestrado no INPE. Ele é uma pessoa de confiança, logicamente, e é uma pessoa que tem uma capacidade de gestão, já demonstrado em vários cargos, que exerceu. Portanto, vai ser um ótimo diretor interino para dar continuidade nesse trabalho, junto aqui no Ministério, com o IBAMA, também no Ministério do Meio Ambiente, de forma que a gente tenha um sistema cada vez melhor. Então, está aí, o nome dele deve sair, está indo para a Casa Civil e deve entrar, essa substituição ser efetivada ainda essa semana, eu acredito. Então, um grande abraço a todos vocês. Lembrando que ciência e tecnologia é essencial para o país. O INPE está aqui para nos ajudar, para ajudar o país, com relação ao trabalho que já tem sido feito por muito tempo, com a sua credibilidade, com o trabalho de todos os seus técnicos, e junto aqui com o Ministério. Então, um grande abraço a todos, sucesso. Tchau, tchau.